Pois é, e os bandidos continuam agindo durante o dia e também na madrugada e levam aquilo que encontram à sua frente objetos que muitas vezes, se bem que nós temos agora também bicicletas valiosas e as câmeras de segurança flagraram a ação de dois criminosos Olha eles aí, hein, querida? O que aconteceu? Na cara grande, né, Samuel Cintra? Câmeras de segurança flagraram uma dupla furtando duas bicicletas de uma casa na Avenida Ademar Pereira de Barros, no Jardim Brasilândia durante a madrugada desta quarta-feira aqui na cidade de Franca As imagens não mostram, mas eles conseguem arrebentar a cerca elétrica pular o muro e entrar no imóvel Em seguida, aparecem carregando as bicicletas e vão embora As bikes são de uma bicicletaria que fica ao lado da casa Segundo o proprietário, são antigas e valem juntas mais de 7 mil reais Foi registrado o boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária, CPJ E as imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil para encontrar os ladrões Pois é, denúncias são sempre muito importantes, né, o 90197 também Age como se estivesse passeando à madrugada Só que aí percebe, sai correndo realmente na cara larga Os bandidos acabam agindo e a pessoa que mesmo colocando, né, você coloca trava, você coloca trava tetra, coloca cerca elétrica Você vive numa prisão e os bandidos estão na rua, é o contrário, né Eles estão soltos e você fica preso dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento É algo realmente muito revoltante Tomara que as imagens colaborem também na investigação E que essa pessoa aí, esse comerciante, tenha aí o seu bem restituído O que a gente sabe que é difícil Porque tem o ladrão, porque tem quem compra o objeto furtado ou roubado